Guerreiros se aproximam do Asilo Arkham. Os Guardiões não deviam confiar em você. O que você sabe sobre confiança? Eu prevejo que você os trairá. Começou. Começou. Cuidado. 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 Você vai procurar em seus traves? Cuidado, professor! Não posso proteger todos! Não posso proteger todos! O Senhor Destino venceu! Senhor Destino venceu!